Rodrigo Correia Santos é um jovem de 22 anos que cresceu admirando a honestidade e seriedade de seu pai. Apesar do ímpeto de Rodrigo para trabalhar, o que era motivo de orgulho para seus pais, o destino preparava uma surpresa pouco agradável para a família Santos. Eu já fui em vários lugares para tentar melhorar as imagens, para ver se eu tive essa dúvida, se é ele que está deixando o carro dele, se é uma outra pessoa, mas sai do carro e entra logo seguido no outro carro. E aí o carro parte, sentido a rodovia Raposo. Eu não estava legal, tranquei meu carro lá na Vila Olímpica e saí andando, só que eu saí sem destino. E eu questionei várias vezes, mas o que é que eu ouvi com você? Não pai, eu não estava legal, eu saí andando. E ela falou, ele está ali naquele barraco ali. Aí eu fui ansioso para dar um abraço nele. Aí meu filho caiu em cima dele e ficou mais de cinco minutos abraçado com ele, chorando. Aí ela ficou na porta e eu fiquei tremendo ali para dar um abraço nele. Ficava contente quando ele se orgulhava perante os amigos de trabalho, meus colegas e colega deles. Ô meu pai, tudo era meu pai. Meu pai que me deu, meu pai que fez isso, meu pai, vamos lá no bar do meu pai. Tudo que eu faço, eu faço pensando nele e eu fico emocionado só em esperar ele. Durmo algumas noites no quarto dele, tive problemas de saúde. Comecei a... eu não durmo praticamente, tomo três comprimidos por dia. Meu nome é Alberto Corrêa Santos. O nome do meu filho é Rodrigo Corrêa Santos. Tenho quatro filhos, quatro filhos com a minha esposa e tenho mais uma filha fora do casamento. Atualmente morava cinco, a outra minha filha casou e ficamos os quatro. A convivência do Rodrigo dentro de casa era boa. Era um jovem, era um garoto que cresceu sempre com aquele plano de querer ter as coisas, entendeu? Então ele se apegou muito comigo e ele desde pequenininho já seguiu meus traços. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu chegava a brigar com ele, reclamar. Porque ele novo, ele já querendo entregar pizza, trabalhando em macenaria, trabalhando, querendo ser ajudante de tudo. Não foi muito bem na escola, ele era mais para trabalhar do que a escola. E comportamento dentro de casa. Eu e a minha esposa, eu não lembro de... Que a gente... Criamos eles assim, numa boa. Eu ia na escola, eu ia em todos os recadinhos de escola que ele aprontava, ia para ver as notas, enfim. E dentro de casa, aquela situação que eu não posso dizer assim. Já me fizeram várias perguntas sobre isso aí, como que era o comportamento do Rodrigo, dos meus filhos. Eu sempre mostrando para eles como pai. Querendo vencer e querendo que eles vencessem também. Sempre pedindo para eles, olha, assim, 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 sempre vamos trabalhar, 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 estudar, trabalhar. E ele se espelhou no meu trabalho. Logo cedo, o Rodrigo já começou com a moto, parou com a moto. E aos 17 anos, ele já se interessou em trabalhar comigo. Foi, trabalhou os primeiros anos comigo lá, de auxiliar de táxi. Depois, eu fui para a autoescola com ele, tirei a documentação dele certinha. Fui numa empresa de táxi. Tive que assinar uma carta de, né, um tema de responsabilidade, para ele pegar o primeiro táxi dele na frota. Trabalhou o primeiro ano. E depois ele falou, pai, eu quero ter o meu carro. E ele não tinha idade. Eu fui com ele até a agência concessionária e assinei, financei um carro para ele. E aí ele seguiu a carreira dele, contente, sempre me elogiando no trabalho, em casa. Tinha os atos de baixo, às vezes, para ser jovem. Eu e a mãe dele pegando no pé, né, porque é um garoto de 21, 22 anos. E a gente sempre querendo o melhor para ele. E às vezes eu ficava nervoso com ele, né, porque... Para não misturar muitas coisas, amizade, um monte de coisa, festa. Mas o Rodrigo foi um garoto ambicioso, sempre queria trabalhar. Os planos dele, ele escrevia tudo na agenda. Ia ter apartamento, cria carro, cria moto. Boa, ele teve moto, teve o carro dele, né. E até hoje eu vejo na agenda dele, eu dou uma olhada, se ele estivesse aqui com a gente, ele poderia já ter realizado alguns sonhos. Porque a vontade dele, ele falou, pai, eu vou comprar um apartamento. Em vez de eu ficar gastando dinheiro, eu falei, beleza. Então a gente sentava no sofá e ele discutia as ideias dele. Eu aceitava o que dava para aceitar, eu aceitava o que não dava. Eu procurei orientar. Então a convivência nossa dentro de casa com o Rodrigo, apesar de eu ser taxista, eu praticamente minha carga horária, né, eu saía de manhã, chegava às 10, 11 horas da noite. Então o tempo era curto para os filhos, né. Porque eu tinha que fazer o alicerce para eles, eu tinha que sustentar eles, enfim. Mas, resumindo tudo isso aí, eu, a convivência do Rodrigo foi boa. Foi boa dentro das minhas condições e das condições da mãe dele. Porque sempre que pediu as coisas, a gente estava atendendo. E quando passou maior de idade, eu fiz aquele procedimento de pai. Eu o levei logo para trabalhar comigo, né. Eu ficava preocupado com ele na rua, mesmo porque ele começou a dirigir moto sem habilitação, entregar pizza sem habilitação. E eu preferi levar ele, porque eu levava ele de manhã e trazia ele à noite. E ele criou uma paixão pelo meu trabalho, né. E aí, pessoas... Nossa, ele é muito jovem. E ele, não, eu vou... E aí foi quando aconteceu o que aconteceu. De ele já estar conduzindo sozinho as coisas dele, pagando a prestação do carro dele. Eu só tive o trabalho de financiar lá, usar meu nome, me emprestar meu nome, porque ele não tinha idade. Ficava contente quando ele se orgulhava perante os amigos de trabalho, meus colegas e colega deles. Ô, meu pai, tudo era meu pai. Meu pai que me deu, meu pai que fez isso. Meu pai, vamos lá no bar do meu pai. E trazia os amigos aí, abraçava, isso aqui é do meu pai, isso aqui é meu pai. Então, ele cresceu, foi crescendo com isso. E eu, nossa, eu via ele assim com uma carreira brilhante. Porque as ideias dele eram coisas boas. Era ter a casa dele, o apartamento dele, ter o carro dele. Logo veio a filhinha, ele ficou... Foi o primeiro quarto que eu preparei pra ele. Falei, ó, filho, esse aí é o seu, você já tem sua filha e você vai ter que cuidar dela. Então, esse aqui é o seu quarto. Ele me abraçou aí, comprou um pouco de material pra mim terminar o quarto. Então, eu só tenho a dizer que o Rodrigo, ele... Ele... Só me deu... Mais alegria, né? Eu... Ficava orgulhoso com ele por ser o filho mais velho e estar ali batalhando. Eu me preocupava. Ele saía, demorava um pouco de chegar, eu já ligava. Eu dei Nextel pra ele, eu dei GPS. Ele me ligava toda hora. Pai, onde é tal rua? Eu, às vezes, com o passageiro, pedia licença pro meu passageiro, orientava ele. Pai, eu tô em tal lugar, não sei se sair daqui. Então, foi assim, foi aquela rotina. Pra almoçar, todo dia, ele... Do outro lado da rua, eu... No meu ponto de táxi, ele na frente, do hotel onde ele trabalhava. Aí, ele me chamava pra almoçar, eu atravessava a rua, a gente ia os dois almoçando. Pai, filho. Aquele momento bacana. Café da manhã. Muitas vezes, eu chegava lá e ia tomar café com ele. Ele falava, pai, fiz isso, fiz aquilo. Bem, relacionava tudo. Então, era assim. E... A noite, eu sempre chegava primeiro, mas a gente esperava. Depois, ele chegava com os gritos, né? Que... Ele gritava muito. E... Mãe, cheguei e abro o portão. Era aquele jeitão dele. Pra gente que trabalha na praça, é... Não dá pra estipular um horário, né? Então, eu tinha um horário mais... Eu fazia mais um horário correto. O Rodrigo, pelo fato de ser jovem, é... Ele esticava mais. Ele... Tinha dia que ele voltava à meia-noite, uma hora, eu já estava em casa. Sempre entrando em contato com ele. Mesmo por causa do nosso trabalho, que corre um certo perigo. Mas o Rodrigo, ele... Eu me preocupava muito com ele. Ele foi pra uma rádio táxi, né? Buscando mais segurança. Onde as corridas são mais via telefone, rádio. O local de trabalho lá, meu ponto de táxi. Esse é o ponto que ele trabalhava comigo. Tem vários restaurantes, né? Casas noturnas, baladas. E final de semana, nem só ele, como quase todos os taxistas, faz à noite. Sexta pra sábado. Então, a nossa carga horária era essa. Trabalhava, procurava fazer o horário normal até quinta-feira. E sexta-feira, quase todos nós fazíamos à noite. Eu mesmo fiz muito. Praticamente dez anos trabalhando à noite, né? E o Rodrigo, ele criou uma paixão pelo táxi. E... E ele, nesse dia, 18, ele saiu de casa. Almoçou. Saiu de casa pra trabalhar. Era uma sexta-feira. E trabalhou normal. Sábado, ligou pra mãe dele. Por volta de meio-dia, que tava chegando. Ela... Atendeu o telefone. E ele não chegou. Quando eu cheguei à noite, procurei por ele, ele não tava. Mas ele tava sem telefone, o Rodrigo. Nessa semana, ele tava sem telefone. Ele tava usando o Nextel. E ele falou, pai, o Nextel tá com um custo muito alto. Eu vou trocar, eu vou voltar a usar o celular. Falei, tá bom, filho. O Nextel é pra quem sabe usar. Até brinquei pra ele. Aí, ele tava sem telefone. E ele ligou pra mãe dele no meio-dia. Ela não teve como retornar. E eu cheguei à noite. Entrei em contato com alguns amigos. Vi o Rodrigo, vi o Rodrigo, não vi. Mas, como ele, jovem. Amigos, amigas. Gostava também de, às vezes, frequentava baladas. Eu fiquei, fiquei preocupado. E ele não chegou. E, no... Colegas de trabalho, disse ter visto ele, às oito da noite. Lá no hotel. Viu, às oito. Volta de oito horas da noite. E, às onze e meia da noite, o carro dele encosta lá no dezoito da Raposo. Né? Boa poema dos olhos lá. O carro dele, as câmeras mostram que o carro encosta às onze e trinta e dois. Então, o carro dele encosta lá. Encosta um outro carro atrás. Sai uma pessoa do carro dele, que até aí a gente não sabe se é ele. Porque as imagens do estabelecimento lá, elas não são muito boas. Então, a gente não sabe se é o meu filho que sai do carro. Mas, eu já fui em vários lugares para tentar melhorar as imagens. Para ver se eu tiro essa dúvida. Se é ele que está deixando o carro dele. Se é uma outra pessoa. Mas sai do carro e entra logo seguido no outro carro. E aí o carro parte, sentido a rodovia Raposo Tavares. Aí começou as buscas. Começou as buscas. E o dono da empresa viu o carro em frente à empresa lá. Sem ninguém dentro. Ligou para a central lá, da Rádio Taxa. A Rádio Taxa já estava... A gente já tinha acionado eles, né? Com a busca do Rodrigo. O Rodrigo não tinha aparecido em casa. E aí eles entraram em contato. Eu já estava com a minha esposa desesperada aqui na região. Só que eu não fazia nem ideia que o carro estava na Zona Oeste, lá na Raposo. Eu hoje estou dois anos e meio procurando ele. Praticamente não faço mais nada. Até a minha profissão, que eu criei eles todos aí. Não voltei mais a trabalhar com o táxi. E tenho procurado ele todos os dias. Eu digo que é todos os dias, porque quando eu não estou na rua procurando, eu estou em outros meios procurando. Então, estou desempregado. Desde quando o Rodrigo desapareceu, até hoje. Sobrevivendo aí com o salário da minha esposa. Faço alguns bicos, mas não me acertei em nada. Não me vejo numa empresa, porque bate aquela vontade de ir para a rua procurar ele. Vem uma notícia na televisão, no jornal. Eu já vou, já vou tirar dúvida. Aparece uma notícia na televisão, o corpo, alguma coisa. Desconhecido pelo fato dos documentos, está tudo comigo. Eu já quero tirar dúvida. Hospital, IML, tudo que é lugar eu vou. Hoje a minha vida, ela está em torno desse... A minha vida está assim. Se resumiu nisso daí. E o Rodrigo saiu dia 18 para trabalhar, como fazia toda sexta-feira. Trabalhou à noite, foi confirmado pela cooperativa lá. Fez corrida, ligou para minha esposa no dia seguinte. E esperamos o Rodrigo chegar, ele não chegou. E na procura dele, procurando informação com os colegas. Um dos amigos de trabalho dele disse ter visto ele às oito e meia no hotel. E às onze e meia o carro encosta. Então eu comecei a trabalhar em cima dessa distância. O que aconteceu com o meu filho nesse período? Das oito e meia às onze e meia. Porque exatamente às oito e meia foi visto no hotel. Às onze e meia encosta lá na Raposo Tavares. Então isso aí ficou a dúvida. É isso que eu cobro do pessoal. O que pode ter acontecido com ele nesse trajeto? E o carro estava, se encontrava lá, trancado. A porta traseira encostada. A chave não estava no contato. E os documentos dele todos dentro, né? Os documentos do Rodrigo dentro do carro. E aí fiz o procedimento. Acionei a polícia, né? E aí veio a PM, veio, fez todo o procedimento. Veio o pessoal da perícia também, fez a perícia. Vim o carro para a delegacia, fiz o BO do desaparecimento lá. E aí fui para o DHPP fazer o novo BO na delegacia de pessoas desaparecidas. E aí começamos a luta, a procura do Rodrigo. Então procurei tudo que é região ali. No princípio ficamos uma semana focados lá dentro. E o pessoal do 75DP deu uma grande força. Tanto a polícia militar como a polícia civil lá, no que pôde. O pessoal do DHPP também entrou na busca. E estou até hoje procurando. Então encontrei o carro, conduzi o carro até a minha casa. O carro do Rodrigo faltavam algumas prestações para finalizar o financiamento. O banco deu busca e apreensão. E eu não tinha nem cabeça para discutir esse assunto no momento. A minha cabeça estava voltada só para procurar o Rodrigo, né? Então eu deixei para lá. O advogado está cuidando dessa parte. E eu procuro o Rodrigo até hoje, né? Então todo o meio de comunicação que você imaginar, eu acredito que eu já passei procurando o Rodrigo. Eu não vou deixar de procurar, né? Isso aí já deixei bem claro. Vou procurar todos os dias. Peço ajuda às pessoas. Peço... As pessoas me oferecem... Me convidam para esse programa de pessoas desaparecidas. O pessoal das Mães da Sé. Todo o pessoal aí que me convida para dar depoimento sobre o Rodrigo. Eu vou, eu procuro o Rodrigo em todas as partes, de viaduto, a Estação da Luz, a Praça da Sé. Eu vou para o interior de São Paulo, clínica de recuperação de jovens. Eu pego meu banho e vou procurar o Rodrigo. Então, eu... Como eu não tenho o caso esclarecido do que houve com ele, eu procuro ele vivo. Então, isso, eu saio de casa procurando ele vivo. Porque o meu filho não tinha... Ele não tinha motivo, ele não deixou motivo, assim, para alguém fazer uma maldade com ele. É... Deixar o carro dele com um tanque cheio de gasolina, deixar os documentos dele ali e... Simplesmente desaparecer. Eu acredito que muita gente sabe. Né? Mas não... Não liga. Né? Eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer mais um apelo diante de tantos que eu tenho feito. Que se alguém souber do paradeiro do Rodrigo, que ligue. Se não quiser ligar para o meu celular, para a minha casa, pode ligar para a polícia, informando 181-190. É um apelo que eu faço de um pai. Né? Eu acho que a gente... Eu não perdi ainda a batalha. Eu procuro. As pessoas... Já fui abordado na rua, as pessoas me perguntam. Poxa, mas são dois anos e meio. Sim, mas é dois anos e meio, mas eu não tenho ele. Eu quero uma explicação. Eu quero uma explicação. Eu quero saber onde está meu filho. Porque ele pagava os impostos, ele saía para trabalhar. Ele saiu para trabalhar com a ferramenta de trabalho dele. Tem o carnê do carro dele aí, financiei para ele. Então, meu filho saiu para trabalhar. Meu filho não saiu para uma balada, não aconteceu uma situação, assim, de um acidente. Não. Meu filho foi visto no hotel às oito e meia da noite e o carro dele encosta às onze e meia em frente a uma empresa na Raposo Tavares. Então, meu filho saiu para trabalhar. Se meu filho for resgatado do carro por alguém, eu faço um apelo aqui. Ele não tinha motivo para alguém dizer assim. Eu vou tirar o Rodrigo da circulação, da sociedade. Então, eu, como pai, em todos os canais que me dão essa oportunidade, eu faço esse apelo. Se alguém souber do paradeiro de Rodrigo, se não quiser ligar diretamente para eu, a mãe dele, aqui no nosso telefone, pode ligar para a tele... Não precisa nem se identificar. Olha, o que aconteceu com o Rodrigo foi isso, isso e isso. Olha, o Rodrigo está em tal lugar. Eu, recentemente, pessoas me questionaram perguntando do dia a dia do Rodrigo se... Porque, ah, será que o Rodrigo não... Ele tinha uma convivência, ele tinha a moradia. Eu penso, gente, no meu ponto de vista, o que o pai pode oferecer para um filho, eu pude oferecer para ele dentro das minhas condições. Então, eu falei para as pessoas que me fizeram essas perguntas. Será que o Rodrigo não se encheu e foi embora? Não vejo motivo. Como ele era jovem, às vezes acontece de conhecer pessoas, ter uma influência e tal. Existe alguma informação? Ou houve alguma... Alguém falou alguma coisa, ou há alguma coisa que ele pudesse, estava com a gente desolvida, alguma coisa, ou que conhecesse pessoas que não fossem muito certas, ou que tivessem um tipo de problema de droga, ou alguma coisa que teve alguma conversa com respeito? Depois que as investigações começaram a se tomar um rumo maior, assim, houve muitas questões de especulação, né? Pessoas, parava minha esposa e falava, olha, o Rodrigo, ele estava frequentando amigos, que estava envolvido com amigos, em pancadão, ia para eventos de pancadão, que o pessoal era muito comum na comunidade, e o Rodrigo... O que o Rodrigo usa? Cheguei a perguntar como pai, quando meu filho ia para o pancadão com vocês aí, meninas, rapaz, hoje ele se encontra desaparecido, o que ele usava? Porque os jovens... Ah, a gente usava energético, vodka, usava droga, porque eu não tinha o que... Não, usava lança-perfume, quer dizer, ninguém se abria diretamente para dizer que ele estava usando droga. Em casa, aparentemente, ele chegava normal. Para mim mesmo, uma vez, a minha esposa pegava muito no pé, dependendo... Você bebeu, Rodrigo? O que houve com você? Não, mas estou cansado e tal, estava lá na festa e tal. E eu comecei a perguntar, eu mesmo saindo perguntado, porque surgiu informação, ah, foi mulher. Ah, o Rodrigo se envolveu com mulher. Poxa, mas eu não acho. Se envolveu com mulher? Quem era a namorada dele? Ele não me apresentava... Até o momento, ele não tinha namorada fixa, ele tinha várias amigas. O Rodrigo chegava aí com duas, três meninas no carro, mas sempre que me apresentava, essa aqui é minha amiga, essa aqui é minha amiga, nunca se sentou no sofá, depois dela, para me apresentar namorada fixa, assim. Então, aquelas amigas mais próximas do Rodrigo, eu comecei a procurar uma por uma. Olha, o que o Rodrigo falou? Você tem algum envolvimento? O Rodrigo se envolveu com alguma pessoa errada? Alguma namorada de alguma pessoa que não admite? Não, Soberto, o Rodrigo era muito amigo, a não ser que estão me escondendo alguma coisa de mim. Mas eu, como investigador, comecei a perguntar tudo para essas pessoas. Inclusive, eu até questionei com a minha esposa. Poxa, tem hora que eu encontro amigos ou amigas do Rodrigo, elas se afastam. Agora, eu não sei se elas têm receio que eu vá ficar perguntando as coisas, tipo assim, pressionando, ou se a pessoa tem alguma coisa e não quer nos ajudar. Mas eu continuo perguntando. Sempre que eu encontro, olha, você saía muito com o Rodrigo, ele questionou alguma coisa, ele falou alguma coisa. Agora, os boatos correm. Olha, das duas, uma. Ou o Rodrigo se envolveu com mulher, ou o Rodrigo se envolveu com droga. Gente, mas o meu filho, eu não vou dizer que ele era um santo de tudo, porque às vezes ele chegava meio de fogo. Não era de bebê também, mas de fogo que eu quero dizer, por causa desses eventos que eles misturam a vodka, a energética. E às vezes eu... E aí, Rodrigo, você estava onde? Ah, pai, eu estava em tal evento, eu estava num samba, eu estava em tal lugar. Como acredito que todos os pais que têm adolescente nessa faixa de idade, passam pela situação que eu passei. Mas sempre orientando. E uma coisa eu deixo bem claro, não faltava um dia de trabalho. Lá na empresa, lá na cooperativa, todo mundo, diretor da Rádio Taxi, ficou admirado com o acontecimento, porque ele era correto na empresa, não tinha desamizade na empresa, não tinha vínculo diferente com ninguém, só trabalho, trabalho, trabalho. Eu cheguei até a levar a agenda dele, os investigadores, quando vieram aqui em casa, ficaram admirados com a dedicação dele na agenda de trabalho dele. Um garoto de 22 anos, dedicado de domingo a domingo, tinha dia que eu falava, pô filho, você vai hoje? Ah, pai, eu vou trabalhar hoje e tal. Saía para trabalhar. Agora, claro, às vezes ele ia para samba, ele ia para pancadão. Então, essa situação dele ter se envolvido com alguma garota que é intocável, que não pode mexer, ou então entrou para usar químicas, eu não vou dizer que não, nem que sim. Eu mesmo não presenciei momentos do meu filho chegar nessa situação. Eu via Rodrigo como um trabalhador e como um garoto que, quando ia na balada, cheio de amigas, de amigos, eu questionava até eles, por causa das amizades, porque um taxista, de qualquer maneira, todo dia ele tem o dinheiro. Então eu falava, Rodrigo, tem que administrar melhor, porque às vezes você vai, você está cheio de amigos, porque você tem dinheiro para pagar cerveja, para pagar vodka, tem que administrar melhor. Mas aí também, por outro lado, eu via, poxa, ele trabalha de segunda a sexta, às vezes, sabe, ele vai numa baladinha, eu dou aquela relaxada. Mas o que eu posso falar do meu filho é que ele saiu exatamente nesse dia para trabalhar, até hoje não encontrei ele, encontrei só o carro. E eu, claro, já fui abordado várias vezes na delegacia de pessoas desaparecidas, já abri o livro do meu filho para delegado, para os investigadores, peço ajuda. Não vou dizer que meu filho era santinho também, de repente a gente não conhece bem os filhos, a gente está dentro de casa, ele sai lá fora, a gente não sabe o que ele está usando. Mas o Rodrigo, ele, uma questão de 15, 20 dias antes, teve um feriado prolongado, e ele falou, uns amigos vieram chamar ele aí para ir para a praia. Ele foi, e foi para a praia. E os amigos vieram, chegaram aqui, e ele não chegou. Aí questionando, cadê o Rodrigo, cadê o Rodrigo, ninguém achava. Aí ligaram, o carro dele, ele falou para mim, pai, eu bebi, não estava legal, e aí eu me perdi da minha turma, eu não estava legal, tranquei meu carro lá na Vila Olímpica e saí andando. Só que eu saí sem destino. E eu questionei várias vezes, mas o que houve com você? Não, pai, eu não estava legal, eu saí andando. Então ele ligou pedindo ajuda, a gente procurando. Quando eu cheguei a registrar até um BO, ali no 96DP da Berrine, porque eu achei o carro na Tenerife e não encontrei ele. Então eu entrei em choque naquele momento. Poxa, o que fizeram com o meu filho? Ele foi para a praia, o carro está aqui. E ele ligou pedindo ajuda, ele estava lá no Seasa, meio desorientado. Então eu falei, eu questionei várias vezes, mas por que você foi parar no Seasa? Eu falei, pai, eu saí andando, eu não estava legal, e eu achei que eu estava indo para casa, sentindo o Berrine e o Shopping Morumbi. Só que quando eu pensei que não, eu estava no Seasa. Então eu não sei dizer como que estava a cabeça dele. Aí eu procurei os amigos dele que foram para a praia, realmente confirmava, bebemos muito, e cada um pegou seu destino lá. E eu questionava com ele por que ele deixou o carro ali, por que ele não ligou para casa. E ele, não, pai, eu não estava legal, eu deixei o carro ali, tranquei e saí andando. E pediu ajuda, ligaram, eu estava na delegacia, registrando o BO, quando o telefonema tocou, eu tive que dar baixa no BO, e pedir desculpa para o delegado, todo mundo, onde encontramos ele. Ele veio, foi até a delegacia com a gente, e aí depois sumiu. Depois foi, voltou a trabalhar normal, perguntei para ele se estava acontecendo alguma coisa, fiquei quase até meia-noite no sofá, conversando com ele, para tentar descobrir o porquê de ter deixado o carro lá. Mas ele só falava para mim, não, pai, fui para a praia, e na linguagem dele, bebi muito, e deixei o carro lá. Isso aí. Você sabe o momento que poderia ser igual a outra vez, talvez ele estivesse desorientado de novo? Então, a princípio, quando foi feito o BO do desaparecimento dele, os delegados, os investigadores, me perguntaram, como ele desapareceu dois dias na primeira vez, será que ele não saiu, não está na casa de alguma menina, e vocês não estão... E eu falei, não, eu, agora, o caso é diferente. Eu encontrei o carro e os documentos não encontro ele. E aí, eu estou até hoje, realmente, sem contra ele. O senhor chegou a ser arriscado de alguma forma, quando procurava ele, de entrar em algum lugar? Eu já me arrisquei muito. Eu já entrei em lugares assim, tanto de dia como de noite, que depois, no dia seguinte, eu mesmo me perguntei, e eu até questionei com pessoas da delegacia, olha, eu entrei em tal lugar, assim, assim, tal, não, não, não faça isso, não faça isso e tal. Mas é a busca, é a procura de um filho. Eu acho que eu... Eu não estava medindo distância onde eu estava. Na comunidade lá, onde foi encontrado o carro do meu filho, hoje, é um dos lugares assim, que nem todo mundo quer entrar ali dentro. E eu entrei, fui muito bem recebido pelas pessoas, com a foto, com a camiseta do meu filho, e pedindo ajuda. Talvez não fui, assim, abordado por alguém, porque eu me apresentava logo, com a camiseta e com a foto dele. Então, o pessoal olhava assim, eu chegava, olha, pessoal, você viu, esse rapaz é meu filho, está desaparecido, assim. Ah, é o taxista que passou na Record, é o taxista que passou na Band, isso, todo mundo já tinha visto a cena. Então, com aquela... Com essa situação, as pessoas amenizavam um pouco e começavam a me ajudar. Olha, aqui não está... Mas era comunidade que, numa boa mesmo, assim, não dá para encarar. O senhor disse que tinha parado, né? O senhor parou a sua vida, ele estava no prazo. Parei, parei minha vida, né? O desaparecimento do meu filho, ele... O choque foi tão grande, está sendo tão grande, que eu parei. Sou um profissional da praça, né? 20 anos, tenho um ponto de táxi muito bem, financeiramente, lá, o local, mas hoje, já tentei me aproximar, eu acredito que não consigo trabalhar quando eu chego lá. O nosso vínculo era muito forte, talvez porque eu coloquei ele lá para trabalhar, os primeiros passos, os primeiros agradecimentos. Pai, obrigado por ter comprado o carro, pai, obrigado por ter me ensinado e tal. Hoje eu não consigo. Eu chego, converso com os coordenadores, eu sou secretário da minha associação lá, participo da reunião com eles lá, mas não me vejo, assim, como motorista lá do local. E, enfim, eu, até as pessoas questionam como é que eu estou vivendo, como é que eu estou sobrevivendo. Eu digo que, eu boto minha esposa de frente, né? Graças a Deus, porque, se é uma outra pessoa que talvez não entenda esse lado, eu já tinha, não sei, a gente já tinha, a família já estava pior ainda. Todo mundo está chateado, todo mundo está de baixo astral, essas datas festivas, sim, a gente, por exemplo, Natal, eu tinha um estabelecimento aí, era bacana, meu movimento, a gente tinha festa, faz dois anos, três anos praticamente que não se faz nada, está tudo parado aí, eu tenho meus equipamentos, tudo parado, meus filhos, tudo para baixo, na escola, todo mundo, sem dar aquele sorriso, porque você chega, na hora de jantar, falta um, na hora de almoçar, falta um, tomar café da manhã, falta um. Então, eu quero dizer para que a pior coisa que existe hoje é um desaparecimento, um desaparecimento de um filho, de um parente que seja. tem muito boato, as pessoas falam muita coisa, tipo, ah, ele está em tal lugar, ou ele está em tal lugar, as pessoas às vezes se aproveitam, tem trote, ficam ligando, para perturbar, na verdade, muita informação, se encontrar, existe? existe, existe, existe muito trote, no início, aí, o ano passado, existiu, com frequência, existiam telefonemas, que, olha, o seu filho, foi morto, foi torturado, e está enterrado, aqui, ao lado da caixa d'água da Sabesp, do João XXIII, o João XXIII, para quem não sabe, é o lado do Jardim Apuador, que é onde encontramos, o carro do meu filho, aquilo foi o choque maior, daí, se desesperamos, saímos para lá, pedir ajuda, e, o equipe de polícia, eu, minha esposa, meus irmãos, minha filha, meu filho, todo mundo lá, focado, não encontramos o corpo do meu filho, se é que, disseram que ele, estava, foi morto, foi torturado lá, e a polícia foi, pegou a pessoa, rastreou o telefone, foi até a casa da pessoa, a pessoa negou, abraçou eu, minha esposa na delegacia, negou, negou, disse que tinha perdido o telefone, há seis meses, e aí, que não foi ela, não foi ela, então, a polícia só pode interrogar, não pode, mais nada, até não ter a prova, sem, concreto, e aí, veio os trotes, vieram os trotes, os trotes, eu já tive que ir para Campinas, tive que ir para vários lugares, tudo atrás de telefone, mas assim, desinformados, e, e eu, vou, então, não adianta, vem um telefonema, se é verdade ou não, eu tenho que ir lá, então, eu tive trote de tudo que é lugar aí, como eu saio colocando foto dele em tudo que é lugar aí na região, Cotias, Ibiúna, Campo Limpo, Paulista, esses lugares tudo aí, então, tem algumas pessoas que, tem maldade, né, que não é só comigo, como eu frequento o pessoal das mães da Sé, 50, 60 mães, todo final de semana a gente está junto, então, eu já percebi que não é só comigo, a gente conversando, são trotes assim, que não tem nada a ver, como é que um cara pega um telefone, né, ligaram na minha casa, perguntaram para minha filha, quanto seu pai dá, se encontrar seu irmão, é todas essas coisas assim, é um monte de trote, né, então, esse primeiro telefonema, que essa pessoa disse que ele está morto no João XXIII, foi equipe de polícias do 75DP, foi equipe de polícias do DHPP, não conseguimos nada, né, aí veio uma outra informação, que ele está morto em outro local, aí essa outra informação está correndo sobre o sigilo, na mão da polícia, porque eles ainda vão investigar essa parte, para poder entrar em contato com a gente, mas eu já passei, eu e minha esposa já passamos a informação que veio para a polícia, tanto o Ministério Público, como o DHPP, e o 75DP, então, respondendo a sua pergunta, trote é a pior facada que vem no peito de uma pessoa, e pessoas que abordam a minha esposa, falam, olha, foi isso, foi aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente fica aí sem saber, né, porque não pode, se a gente for levar tudo para a delegacia, se for levar todos os telefones, esses dias ligaram aqui no bar do meu cunhado, três vezes a cobrar, dizendo que meu filho estava em Campinas, e aí, quando eu fui verificar, o telefone partiu de um sistema, um presídio, né, então, é se aproveitar. Eu queria te perguntar, o senhor colocou da Mães da Sé, o senhor procurou uma própria, ou procuraram o senhor, como foi fazer parte do grupo lá da Mãe da Sé, e o senhor trouxe algum, além do seu grupo, o outro, não? bom, as Mães da Sé, eu, na verdade, antes de acontecer isso com o meu filho, eu já sabia, da entidade, né, mas nunca tinha frequentado, não conhecia, já sabia, porque eu já atendi uma passageira, que tinha, me comentado sobre essa entidade, as Mães da Sé, as Mães da Sé, e eu, na curiosidade, perguntei para ela, ela falou que era uma ONG, que cuidava de pessoas desaparecidas, procurava pessoas desaparecidas, e eu estava no DHPP, desesperado, na fila lá, procurando notícia do meu filho, logo, logo recente, e chegou duas mulheres lá, também desesperadas, atrás dos filhos, e nós três no banco, eu falei para uma delas, olha, eu vou, além da investigação aqui do DHPP, eu vou levar o caso do meu filho, para as Mães da Sé, aí elas me acompanharam, duas senhoras, aonde fica? Eu falei, ah, fica na São Bento, assim, assim, porque eu já tinha pego o endereço, né, e aí eu fui e me apresentei lá, com as fotos do meu filho, falei, olha, eu estou com o meu filho desaparecido, aí conheci a Ivanice, conheci todo mundo lá, hoje a Bimael, o rapaz está lá, e aí eu fui muito bem atendido, aquilo ali me deu um conforto tão grande, uma, que eu, quando eu cheguei lá, eles me trataram tão bem, e eu vi tanta foto de pessoas, que estavam passando pela mesma situação, que eu e a minha esposa, que ali me comoveu, aí ela me falou, programação, cada 15 dias, uma apresentação na escadaria da Sé, e eu, desabafando com ela, ela me fez algumas perguntas sobre o meu filho, eu expliquei, eu falei, olha, eu estava no DHPP, inclusive eu aconselhei duas mulheres, vim até aqui, não sei se elas vieram, mas eu vim, e de lá para cá, foi um vínculo assim, que fiz parte da entidade dela, que quando eu não vou, cada 15 dias, eu ligo, que eu tenho alguns compromissos, mas eu não gosto de faltar, então, foi uma família, você abraça 50, 60 mães, na mesma situação, então, enquanto muita gente está, comemorando uma festa no domingo, eu estou lá, conversando, uma situação, teve uma notícia do seu filho, teve do seu, o seu Alberto não teve, então, a gente fica até uma da tarde, duas da tarde, conversando, a mesma situação, e expondo as fotos do nosso filho lá, todo mundo com esperança, todo mundo com aquela esperança, de alguém fazer um telefonema, olha, eu vim em tal lugar. Fala, nossa esperança, acho que foi um momento de esperança, um momento dessa espera aí, foi, vocês encontraram um rapaz, uma pessoa, o senhor Henrique, não é isso? E, teve a informação, que talvez pudesse, se ele estava em algum lugar, se vocês mantêm contato com essa pessoa? Então, o caso do Henrique, eu, na busca, no dia a dia, atrás do Rodrigo, eu comecei, como o Rodrigo, a primeira vez que ficou dois dias fora, ele ligou daquela região do Seasa, eu comecei a andar, ali em volta do Seasa, e eu comecei a ver, que tinha muitos garotos, jovens, tudo usando a química, ali em volta do Seasa, ali, e aí, eu me aprofundei lá, para o viaduto mesmo, do Seasa, e a, eu com as fotos do meu filho, e eu cheguei no estabelecimento de um senhor, coloquei uma foto, e falei a situação, e aí ele já foi falando, ah, eu vi esse caso, assim, 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 aí eu falei para ele, assim, olha, eu estou procurando meu filho aqui, porque meu filho ficou dois dias desaparecido, e, e ele ligou daqui, dessa região, que uma pessoa, deu um abrigo para ele, uma mulher, um casal, com um filho, deu um abrigo para ele, e ele ligou pedindo ajuda, aí, essa pessoa falou, esse senhor falou para mim assim, olha, esse rapaz não é estranho, eu falei, o senhor já viu ele por aqui? Ele falou, rapaz, esse rapaz não me é estranho, eu já vi ele lá no Areal, eu não sabia o que era Areal, o Areal é um bairro que eles têm, do outro lado do rio lá, do Seasa, Presidente Altino, Osasco, aí eu falei para ele, como é que eu faço para chegar até lá? Ansiedade para ir lá, aí ele me falou, olha, o senhor não pode ir lá sozinho não, mas por que eu não posso ir lá sozinho? Não, lá você vai passar dentro da comunidade, é perigoso, e eu com aquele monte de fotos do meu filho, falei, mas como é que eu faço para ir lá? Ele falou, sobe a ponte aqui, e o senhor sai lá, aí eu fui, e lá eu chegando lá, eu cansado, exausto já, assustado também, um lugar que eu nunca tinha ido, e perguntando e mostrando a foto do meu filho, o pessoal olhava assim, um se manifestava, não é estranho não, não é estranho não, aquilo foi me criando uma esperança, e aquela comunidade enorme, e aí eu cheguei lá no meio da comunidade, uma moça partiu em direção, e falou para mim assim, moça, é seu filho? Eu falei, é, estou procurando, aí ela pegou a foto do meu filho, e falou assim, ah, eu já vi esse rapaz aqui, aí pronto, aí eu desmontei, eu falei, você já viu ele aqui? Ela falou, já, eu falei, moça, e aí, você sabe onde eu encontro ele? Ela falou, só à noite, eles ficam aqui na comunidade, mas aí durante o dia ele sai, e aí, Osasco é grande, e isso era a tarde já, e eu falei, moça, por favor, eu estou desesperado atrás do meu filho, é ele mesmo? Ela falou, é, aí eu parei, e eu falei para ela, olha, fica com a foto dele, aqui já tem, se você encontrar ele, você liga para mim, pode ligar a cobrar, aí voltei, voltei, peguei o trem e vim embora, aí cheguei, falei para minha esposa, cheguei, nossa, eu encontrei uma moça, numa comunidade, em Presidente Altino, e ela disse que o Rodrigo está lá, aí ficamos todo mundo naquela esperança, mas e aí, aí, eu falei, olha, eu pedi para ela me ligar, aí quando foi duas horas da manhã, o telefone tocou a cobrar, aí era uma disputa, quem pegava o telefone, eu consegui pegar o telefone primeiro, eu atendi, ela falou, moço, o senhor que está procurando seu filho, eu falei, isso, pode vir que ele está aqui no barraco, ele está doente, aí pronto, aí, acordou, nós já estava todo mundo na frissura, e foi eu, minha esposa, meu filho, o Renan, o outro meu filho, tem um amigo meu, taxista aqui, que eu sem condições de dirigir, ele está disposto para me ajudar, amigo do meu filho também, e ele foi, chegamos lá duas e meia da manhã, e aí ele ficou esperando, eu fui com a minha esposa e meu filho, pulamos o muro da comunidade lá, e a moça já estava esperando, e ela falou, ele está ali naquele, aquele barraco ali, aí eu fui, ansioso para dar um abraço nele, aí meu filho caiu em cima dele, ficou mais de cinco minutos abraçado com ele, chorando, aí ela ficou na porta, e eu fiquei tremendo ali, para dar um abraço nele, aí depois ele falou assim, e de tanto eu falar, Rodrigo, Rodrigo, aí eu desconfiei, ele olhou, falou, não, não sou o Rodrigo não, sou o Henrique, aí desmontou todo mundo, aí meu filho, não pai, é ele, aquele está magro, é ele, aquele está magro, ficou uns cinco minutos abraçado com ele, a emoção, parecidíssimo com o meu filho, aí ele estava debilitado, com muita dor no peito, aí imediatamente pegamos eles de lá, e a moça é ele, aí eu falei, não, ele está dizendo que não é, o nome dele é Henrique, aí tiramos ele de lá, daquele local da comunidade, e colocamos no carro, e se dirigimos para o hospital, servidor lá, onde a minha esposa tem o convênio lá dela, aí, entramos com ele lá, imediatamente ele com muita dor no peito, segundo, aparentemente, uma pneumonia, e eu emocionado, não era o Rodrigo, mas consegui resgatar, conseguimos perguntar para ele, quanto tempo ele estava, um ano e meio, se eu não me engano, um ano e pouco na rua, um rapazão daquele, e eu fiquei emocionado com aquela situação, e falei para a médica, olha, eu tenho meu filho, a médica do servidor já sabia da nossa situação, porque já tem foto do meu filho, aí agradeceu a gente, pelo ato que a gente tivemos ali, e aí a minha esposa ficou, internamos ele, ficou com ele lá, eu vim para a casa de manhã, e fui localizar, consegui o endereço de um tio dele, lá em Tapcirica da Serra, e aí eles foram resgatar, e eu, minha esposa veio, levou roupa do Rodrigo para eles, foi um processo bacana, e, enfim, fico até emocionado em falar disso aí, já fui em dois também, aproveitando a ocasião, aqui em São Bernardo também, tivemos notícias, já fui procurar, tive uma notícia que tinha um em Santa Marcelina, sem documento, fui para lá, não era o meu filho, mas aí a família conseguiu, então a minha vida está em volta, em torno disso aí, procurar, 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 não vou desistir, e quero fazer mais um apelo, se alguém souber, se alguém assistir essa matéria nossa aí, por favor, quiser nos ajudar, pode falar onde está meu filho, o que houve com meu filho, que eu preciso tocar minha vida, é isso. se ele entra pela porta hoje aí, nossa, eu não sei, eu, tudo que eu faço, eu faço pensando nele, acho que, se ele entrar aí, eu, eu sei não, eu vou ficar muito contente, e eu fico emocionado, só em esperar ele, eu, eu, durmo algumas noites no quarto dele, tive problema de saúde, comecei a, eu não durmo praticamente, tomo três comprimidos por dia, já, a Ivanise me passou para um médico, ele viu minha situação, eu questionei, que eu não estava dormindo mais, sonhando, tendo pesadelo com meu filho, todo dia, hoje, acho que era o melhor presente, que eu podia receber em 2015, não sei, 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 bom, eu sonho muito com meu filho, mas eu só vejo ele vivo, né, então, as pessoas que me perguntam, eu não, nunca, eu só vejo ele vivo, ele só conversa comigo em movimento, vivo, eu tive vários pesadelos, a minha esposa aí, noites de eu andar, sair acordado, levantar da cama e sair, tipo, parece que eu estou pegando, abraçando ele, então, eu descarto isso aí, eu espero que, onde ele estiver, se ele estiver me assistindo, que ele venha para casa, que o cantinho dele está esperando ele, porque, tudo que eu faço, às vezes eu vou no ônibus, assim, eu fico olhando onde eu passava com ele, no metrô, complicado, viu, às vezes eu fico à noite aí sem dormir, ela, é prova disso aí, três, quatro horas da manhã, sem dormir, não largo aquele banho dele, onde eu vou, vou com o banho dele, com foto, não paro, gastamos tudo, que tinha, com foto, chegou duas mil fotos dele, pessoas, às vezes eu coloco nos barras, o pessoal tira, coloco no posto, o pessoal tira, uma vez, eu quase arrumei uma briga, porque rasgaram uma foto dele, recentemente, um cara que, ligado ao meu trabalho lá, mas era amigo dele, eu conhecia e, arrumei um desentendimento lá, que quase complica a minha vida, porque o cara, a polícia começou a investigar lá, e o cara começou a falar algumas coisas, que eu não gostei, e fiquei sabendo que rasgaram uma foto do meu filho, e eu não admito isso aí, eu admito colocar e a chuva tirar, mas, que alguém rasgue não, enfim, é assim, eu saio, todos os dias, praticamente, com o meu banho ali, debaixo do braço, fico na Praça da Sé, fico no Braz, fico na Estação da Luz, cada dia, tem dia que eu não tenho dinheiro para sair, eu penso, se eu sair, eu não tenho para comprar o pão, para os outros três, que ficam em casa, para a minha netinha, e eu saio, já teve dia, eu como no bom prato, a maioria dos dias que eu saio, porque, eu não posso parar numa nacionete, quando eu estava na ativa, na minha profissão, eu parava, comia um contrafilé, enfim, hoje não, hoje eu saio calculando, poxa, onde eu estou? Estou aqui o dia inteiro, na Estação da Luz, eu vou para a fila do Bom Prato, também comer lá, pelo custo, agradeço a quem teve esse projeto aí, bacana, e para ver se o meu filho entra na fila, de tantos que eu vejo entrar naquela fila, eu fico olhando, eu fico mais de uma hora para comer lá, só olhando para ver se o meu filho entra pedindo comida, de tantos que chega pedindo lá na Praça da Sé, e na Estação da Luz, e aí eu faço esses projetos todos, saio de noite, já saí várias noites aí, procurando debaixo do viaduto, enfim, enfim, tenho esperança, eu falo para as pessoas, a esperança é a última que morre, nem passa na minha cabeça de meu filho estar morto, passa dele ter, às vezes eu converso com um médico, um dia eu estive nas clínicas lá, vendo uns corpos lá de pessoas, uns jovens lá, e aí eu cheguei no médico lá e falei, doutor, o que pode acontecer? Aí ele me falou, tem jovens que perdem a memória e saem andando, e aí eu não descarto, uma vez eu cheguei, já cheguei a andar do local do carro do meu filho, até com tias, procurando nas margens, para ver se achava meu filho por ali, o guarda, o pessoal até achava que eu era um andarinho, eu com o banho do meu filho procurando, sem destino, enfim, mas, era um presente para todos nós, que nossa, fiquei o Natal e o Ano Novo aqui dentro de casa, só olhando para o telefone, esperando o telefone tocar, a minha esposa como companheira também, meus filhos, para tirar um pouco o peso, ela, os meninos foram na praia, para distrair um pouco, e nós ficamos aí, porta fechada, Feliz Natal para os dois, com o banho dele ali onde você viu, e, enfim, são o terceiro Natal, o terceiro Ano Novo, que está sendo para a gente assim, então, eu me considero uma pessoa que eu era extrovertido, brincalhão, hoje eu, estou focado, só olho para o chão e em busca do meu filho, eu já deito já com aquilo na cabeça, eu não me vejo nem assim, ah, eu vou trabalhar numa empresa, se eu estiver dentro de uma empresa, e assistir alguma coisa na hora do almoço, olha, alguém apareceu ali no hospital, sem documento, alguém, eu já vou logo, eu largo tudo que eu estou fazendo e vou lá, já cheguei a pedir até dinheiro, para, perdendo, a noção de onde eu estava, estar em tal lugar, esses dias eu estava em Ibiúna, e aí eu não, não tinha dinheiro para voltar, eu, falei minha situação, eu quero agradecer, dois policiais me ajudaram lá, e eu expliquei a situação, eles também lá, já sabiam do meu caso, em Cotias, e eu expliquei que eu tinha o bilhete único, mas o ônibus lá não aceitava, e eu fui lá para ver uma, uma informação, que um suposto, um jovem estava lá em Ibiúna, sem documento, as características do meu filho, eu não tomei nem conhecimento, estava em Pinheiros, fui para lá, e não tinha, nem lembrei que eu não tinha dinheiro para voltar, então é assim, mas a pergunta que você me fez é essa, se ele aparecesse aí, que abraço que eu ia dar nele, estou pronto para dar um abraço nele, o quarto dele está aí, agora eu vou finalizar o quarto dos outros, que eu tinha falado para eles, cada um vai ganhar um quarto, e vou colocar tudo que é dele nesse quarto, e a esperança é aquela, é a última que morre, eu vou esperar ele vir, a filhinha dele também, vai ficar os dois aí, e é isso, é isso, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Vanessa, agradecer a minha amiga lá do DHPP, que eu não conhecia, foi através dela, que eu, DHPP eu já moro lá praticamente, então eu tenho uma liberdade boa, com o pessoal, de chegar e perguntar, tenho uma amizade boa com eles lá, e aí ela me chamou e me perguntou, se eu conhecia esse novo projeto de vocês, falei, eu não conheço, mas a partir de agora eu quero conhecer, aí ela me deu o contato da Vanessa, então eu quero agradecer a equipe toda, estão de parabéns, mais uma vez, eu até me perguntei para ela, eu que vou até você, ou você que vem até a minha, ela falou, não, ela vem, então eu conversei com a minha esposa, vai trabalhar, volta mais cedo, que o pessoal vai vir aqui, é mais uma esperança, então são várias pessoas, que me, junto ao programa da Ivani, que faz um trabalho, semelhante a esse, e eu não falto em nenhum, eu vou, onde que é, Aparecida do Norte, eu estou lá, onde que é, em tal lugar, tudo em busca do meu filho, hoje eu faço um trabalho, que eu colo aí, nos postes, fotos, não sei se vocês viram lá no portão, de um trabalho de uma transportadora, uma empresa de moto também, muito bacana, está fazendo um trabalho, está divulgando as fotos do meu filho, de mais oito, a transportadora, e eu pego um monte, e saio aí, tem dia que uma hora da manhã, eu estou colando folhetos na rua, porque a esperança é a última que morre, então eu abraço todas aquelas mães, aqueles pais que estão lá, e é uma união lá, eu posso encontrar meu filho, e posso encontrar o delas também, e vice-versa, eles podem encontrar meu filho, e assim, um ajudando o outro. Se você viu este homem, Rodrigo Correia Santos, ou se tiver alguma informação sobre ele, entre em contato imediatamente, com o Departamento de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, pelo telefone que está em sua tela. A sua ajuda será de extrema importância.